Na tarde desta quinta-feira, dia 14 de março, por volta das 16 horas, ocorreu um sinistro de trânsito na MG 410, no quilômetro 24, em Presidente Olegário. A polícia rodoviária compareceu ao local para investigar o incidente. De acordo com os relatos, o acidente envolveu dois caminhões e duas combinações veiculares. Os detalhes apurados são os seguintes. No primeiro incidente, uma combinação veicular seguia no sentido BR-040 para Presidente Olegário. Ao subir a Serra da Bela Vista, o caminhão-trator enfrentou um problema mecânico na mangueira de ar, o que fez parar no meio da pista. Mesmo com o uso de calços, o caminhão-trator retrocedeu e colidiu com a traseira de outro caminhão, que vinha em sentido contrário. Ambos os veículos ficaram parados, obstruindo parte da via. No segundo incidente, no sentido Presidente Olegário para BR-040, na descida da Serra, formou-se uma fila de veículos. Uma combinação veicular apresentou problemas nos freios, impossibilitando sua parada. O condutor, para evitar um acidente mais grave, virou o volante em direção ao barranco, resultando no tombamento do caminhão-trator e de um semi-reboque. A combinação veicular ficou imobilizada no meio da pista e causou danos frontais a um caminhão que já estava parado na fila. Está sendo deflagrado nesta sexta-feira, dia 15, a Operação Sombras Fase 2, na região, com o objetivo de combate ao tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. A Operação, em conjunto das polícias civil e militar, está cumprindo 32 mandados de busca e apreensão, em Patos de Minas, uma em Uberlândia e duas prisões preventivas. A informação é de que diversas pessoas já foram presas. Durante a operação, está sendo utilizado o canil da Polícia Civil de Belo Horizonte, que é utilizado em todo o estado. Alguns cães do canil, além de serem utilizados em operações, atuam como cães-terapeuta. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br.